Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Fernanda do canal Feio e Fé na Cozinha e hoje a receita vai ser de guacamole, uma comida mexicana muito saborosa e muito fácil de fazer e os ingredientes são... vamos adaptar a receita para os ingredientes que temos aqui com mais facilidade no Brasil, tá? Então vamos fazer a guacamole com abacate, no México eles utilizam o primo do abacate que é o avocado, mas com abacate também vai dar certo. Vamos utilizar 300 gramas de abacate, pesado, sem a casca e sem o caroço. Aqui eu tenho dois tomates, eles estão maduros mas estão firmes, 220 gramas, uma cebola pequena de 50 gramas, pode utilizar a cebola roxa também, um limão, um dente de alho, uma pitada de sal, uma pitada de pimenta do reino e uma pimenta malagueta ou dedo de moça, que é mais parecido com o que eles usam no México que é a ralapenho, tá? Um pacote de Doritos, que é o mais próximo que a gente tem, do nachos que eles usam para comer a guacamole. Azeite e coentros. Pessoal, já deixei preparado todos os ingredientes, cortei bem picadinho os coentros, a pimenta. A pimenta vocês retirem a semente, porque é a semente que dá aquele ardor muito forte, tá? É para ficar suave. Se preferirem, pode usar uma pimenta de cheiro. A pimenta biquinho dá muito certo, tá? Para quem gosta de pimenta bem ardida, aí tem que ser a malagueta ou a dedo de moça, tá? Já piquei o alho, a cebola, o tomate. E agora é muito fácil, é só misturar todos os ingredientes. A gente primeiro vai amassar o abacate. Amassa bem. Tem gente que gosta dele mais inteiro e tem gente que gosta dele mais amassadinho, tá? Aí é a gosto. Assim para mim já está bom. Agora eu vou colocar o suco de meio limão. O limão é essencial, tá gente? Para não escurecer o abacate, não oxidar. E o gostinho fica mais especial também. Eu vou colocar só meio limão, porque o meu abacate é pouco, tá vendo? Senão fica muito mole. Vou colocar uma pitada de pimenta do reino, é a gosto, tá gente? E uma pitada de sal, também a gosto. Vamos mexer. A cebola. Agora pode colocar o restante dos ingredientes. O tomate, os coentros com a pimenta e o alho. Vou colocar um fio de azeite. Agora é só misturar. Muito fácil, prático e uma delícia, gente. Vocês não tem noção. Para quem está de dieta é uma opção muito boa de refeição. Maravilhoso. Agora eu vou levar à mesa para mostrar para vocês. Pessoal, olha que maravilha. Eu gosto de servir assim, ele num potinho ao centro e espalha os Doritos em volta. Aí vocês servem como preferir, tá bom? Para decorar eu coloquei coentros e pimenta biquinho. Olha como fica bonitinho na mesa para vocês poderem servir. Um petisco bem gostoso. Uma entrada maravilhosa. Se você quiser comer com torrada, também pode, tá? E para quem está de dieta, pode comer sem o Doritos. Então, pessoal, é só colocar aqui, ó. Pegar com Doritos, ó. Simples assim. Eu vou experimentar. Hum! Hum! Maravilhoso, gente. Eu amo. Eu sou suspeita porque eu amo guacamole. Já tinha no canal essa receita que eu fiz, mas há muito tempo. Então, resolvi fazê-la de novo. Porque o outro vídeo que eu tinha feito foi no início do canal. O vídeo não estava tão bom. E agora eu resolvi fazer novamente. Vocês também podem comer, pegar com a colher, ó. Pega com a colher. Para pegar mais quantidade. Coloca aqui, ó. Olha isso, gente. Gente, que maravilha. Que delícia. Muito bom. Vou experimentar mais esse. Hum! Hum! Façam, gente. Maravilhoso. Pessoal, eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo e no final do vídeo também. Uma lista de receitas maravilhosas e práticas de fazer. Vou deixar uma lista de receitas variadas e de petiscos. Tem também uma receita que eu aprendi na Espanha que é o pêssego com atum. Maravilhoso. É entrada maravilhosa. Deixo para vocês lá também. E todas as outras receitas tradicionais que tem no canal. Deixo tudo na descrição e no final do vídeo também. Então, espero que tenham gostado dessa receita prática, fácil e muito saborosa. De guacamole. Receita mexicana. Se gostaram, se inscrevam no canal. É de graça. Quem já é inscrito, meu muito obrigado. Continue deixando as suas dúvidas e seus comentários. Que eu vou estar sempre lá tentando responder a todos. Ativem o sininho para continuar recebendo as receitas que eu posto toda semana. Que eu faço para minha família e amigos e divido com vocês. Deixe seu like e seu joinha para o crescimento do canal. Quem estiver assistindo pelo Facebook, curta e siga a nossa página. E pelo Instagram e TikTok também. Feife na Cozinha. Então, tudo de bom para vocês. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.